bom dia pessoal começando aqui mais um viés de mercado dia 21 de dezembro de 2021 o que que eu falei para vocês ontem pega aí minha análise de mercado ontem de manhã meu viés de mercado e que eu falei né que a gente ia lá nos 105 e que eu não via que é daí muito para baixo disso a gente fez a mínima em 104 356 passou passou aí um pouco né mas é não tem como eu também acertar os centavos né mas o o da análise né é aquele suporte né a gente não perdeu o suporte assim perde o suporte se nasceu uma quendo aqui hoje né o que não vai acontecer aqui aí sim perde o suporte é então segurou voltou a deixou a sombra na fez a mínima aqui e voltou e é hoje o viés de mercado vai ser para cima por causa das bolsas internacionais aí voltando a subir né e aí a gente tem aí bolsas bolsas americanas subindo aí na média um por cento bolsas europeias também vem subindo 1 50 e o minério de ferro também subindo e é as notícias né assim hoje as preocupações com a homem como tinha ontem desapareceram assim como não passe de mágico porque é impressionante a sincronia das notícias né assim é um dia de monte de notícia ruim e no outro dia aí aparece alguém falando que a vacina tal no caso aí da moderna né ela é eficiente aí veio outra notícia da nova vaca que vai ser liberada é e a declaração lá da do bolsas johnson de que não vai fazer tanta restrição assim por todo mundo já sabe assim já foi noticiado que a a tal da homem ela é mais transmissível só que muito menos letal né então a transmite mais mas nada que que faça a notícia que a gente tem até hoje que uma pessoa faleceu né acho que foi no reino unido se eu não me engano que foi um dia também que deu que deu baixa né na bolsa então se a notícia já tá aí né então eu acho muito estranho esses movimentos acho que esses movimentos são provocados e a gente tem que ficar é esperto como é que a gente fica esperto não não levando o gráfico ou não levando a sua análise né sua sua decisão de investimento para a notícia leva para o gráfico e aí eu mostrei para vocês ontem é como é que tava o gráfico da s&p já de cara eu falei para vocês ó já já caiu já deixou sombra e tá voltando então chegou é no limite caiu ontem até que eu acho que foi até por aqui ó aí voltou aí voltou né voltou de novo testou fundo até deu uma rompedia no fundo anterior tem uns 15 minutos né depois ó foi embora e aí ó vamos ver aqui no gráfico diário aí assim o que manda mais é o gráfico diário aí o que eu falei para vocês vão até ó pelo diário a gente ainda tá vindo aqui na 72 né respondeu e tá subindo aí que aconteceu aí foi isso que eu falei ó deixou essa sombra aqui e tá subindo hoje já nasceu aqui né já deixou a mínima aqui tá aqui em cima agora é só a gente romper esse 4.652 aqui para a gente subir direto então olhando para o gráfico eu vi que as notícias estavam muito piores do que o gráfico então eu acredito no gráfico bom e aí foi o que aconteceu o grande é o meu grande aqui ó aqui de novo naquela resistência ainda que eu falo para vocês de retração dessa queda aqui quando começa a subir onde é que vai ser o teto aqui aqui vai ser o teto da laje aqui tem quebrar para fazer o terraço então a gente tá aqui ainda na recuperação aqui ainda tá até bem parecida com a do S&P então é isso gente assim é saibam das notícias mas saibam é olhar o gráfico e comparar com as notícias e foi o que eu fiz para vocês aqui ontem que tá gravado registrado sem falcatrua nenhuma e eu falei que não acreditava nessa queda que a gente ia cair sim né mas que a gente ia voltar e aí voltando aqui para o nosso gráfico de bov né é eu lembro que eu tinha colocado aqui aqui 60 minutos eu tinha não sei se foi nos 15 se eu não me engano eu coloquei as os níveis né de de queda acho que foi no gráfico do break não lembro mais mas o fato é que eu mostrei aqui até onde a gente poderia cair foi lá bem foi lá bem próximo aqui ó nossa aqui era nosso último eu achei que fosse vir até aqui mais ou menos né até aqui mas vazou e tinha 144 abaixo essa foi essa passadinha aqui né que acabou acontecendo e a gente consegue ver aqui no gráfico de 60 minutos do e-bob hoje a gente vai ter primeira primeira resistência né acima 105 acredito que a gente já deve abrir acima desses 105 e vamos tentar buscar aqui 106 106.700 e pouco tá essa região aqui que deve ser superada vamos ver aí a força da reação hoje vamos vamos dar uma olhada aqui aqui nas outras empresas aqui mais importante rapidamente aí aqui em bancos né as análises que eu tinha feito no final de semana continuaram valendo né bateu aqui bonito com precisão respondeu no 1897 e agora deve seguir aqui sua trajetória pra alta vamos ver hoje o Bradesco como se comporta lembrando que o que eu falo não é escrito na pedra né pode falhar também se falhar a gente tem que saber o que a gente vai fazer e qual que é o próximo suporte próximo suporte aqui em 16 e 26 mais ou menos tá eu acredito que o banco hoje deva subir é junto com a bolsa é Itaú essa aqui tá YouTube né essa tá ruim mesmo essa aqui independente de de covid notícia ruim ela já tá na trajetória ruim deve vir até aqui fechar essa onda 3 em 20 e 41 Banco do Brasil também respondeu aqui no suporte né deixa eu ver qual foi a mínima aqui do Banco do Brasil Banco do Brasil mínima 29 e 24 29 e 24 ela passou um pouquinho de nada mas acredito também que deva responder hoje aqui nesse suporte e aí de novo alvo 34 tá cheio de resistência em cima né vamos ver aqui tem duas aqui tem a dupla 34 aqui a dupla 17 aqui em 30 e aqui em 29 então essa região de 30 aqui de 30 a 31 é uma região importante a ser superada BPAC continua na mesma né fazendo uma retração aqui vamos ver se volta a subir BID batendo aqui no meu suporte de 27,68 vamos ver se sobe aqui também mas ela tá bem ruim já há bastante tempo BEPAM deve seguir caindo tá 10 e 24 tem um alvo aqui em 6 e pouco né 6 e pouco aqui é uma boa compra e a B3 né tá seguindo aí rigorosamente o meu o meu estudo vamos ver se responde aqui nesse ponto olhando aqui as empresas de consumo né de varejo de varejo a gente tem aí Magazine Luiza já tentando responder aqui nessa região essa análise aqui é um pouquinho antiga mas ainda continua valendo tá aqui no suporte né chegou até a passar um pouquinho da onde eu tinha falado né tem um alvo aqui em 5,63 caso caso caia mas tá se estruturando aqui pra subir tá a gente pode ver isso aqui ó no gráfico de 60 minutos onde eu tenho uma divergência positiva quer dizer isso aqui é a maior meu maior segredo é esse aqui né que eu que eu tô contando pra vocês aí é a gente quando vê essa divergência essa divergência você pode ver também no no OBV no IFR no MACDI quando você tem essa diferença de fundo né fundos positivos né ascendentes e fundos do preço descendente isso aqui já é um sinal que a força da queda tá caindo é então ela começa não ter mais força de queda e começa a tentar se estruturar pra subir formou bastante suporte aqui então deve continuar subindo com alvo aqui em 7,39 tá preste atenção aí ó nos 15 minutos também aqui esse gráfico aqui tá meio desarranjado porque depois que o gráfico anda as setas mas o movimento que eu tinha feito era esse de subida ó queda e agora subida de novo ah vamos ver aqui a famigerada famigerada via lembrando que eu estou comprado no papel a 6,23 e estou comprado em qual a via a 600 ó foi lá de novo foi aqui no meu suporte vamos ver se continua aqui né a estrutura aqui de rock ainda pra cima é vamos tá faltando responder ontem acho que respondeu aqui né chegou a fazer ontem até chegou uma hora que ficou positiva né mas depois caiu com o prego mas tá aqui tá no suporte de novo vamos ver se responde hoje aqui meu algo aqui em torno de 7 a gente vai ter uma resistência aqui agora em 582 563 mais ou menos tá petro esse aqui foi o movimento da petro ontem abriu com gap de baixa e segurou na primeira linha verde isso aqui foi ótimo ótimo porque é dado ontem a gravidade dos dados externos né ela poderia ter caído muito mais então ela foi muito resiliente a petro continuou na região dos 28 fez a mínima aqui né mas se a gente for ver aqui ó a média tá vendo média 28 então ficou na média dos 28 isso foi muito importante para petro o que me faz acreditar mais ainda nesse trade aqui quem não entrou numa call acho que agora é a hora eu já estou numa call de petro inclusive essa qual que eu estou é ela é a que tem maior volume tá vou falar pra vocês aqui qual é a call aguardem até o final do vídeo é o que eu tava falando sobre as escadinhas né foram essas aqui a última que eu achei que não fosse viva foi essa eu coloquei aqui os números só que o gráfico aqui deu pau aqui no software e apagou os números mas respondeu aqui na pv3 e tá respondendo positivamente hoje a gente deve abrir aí em alta tá veg ó veg tá fazendo bonito desenho ó veio aqui ontem na retração ó essa retração aqui é não tem indicador que eu falo pra vocês assim vocês olham ficube eu adoro ficube hoje eu só pego com ficube mas é importante vocês saberem o que que é um triângulo o que que é topos e fundos fazer um suporte fazer uma resistência fazer um suporte é tem que saber isso senão não adianta você é querer operar ficube é mesma coisa você querer dirigir uma ferrari sem saber dirigir aí ó não tinha nenhuma mima do ficube aqui olha olha onde veio parar o preço na retração ó tô fazendo onda 1 2 e 3 olha meu alvo é aqui a minha retração da onda é aqui e tá respondendo agora vai embora é obviamente aqui ó no caso como preço como preço ele veio mais é na retração eu sempre quando vou fazer a expansão eu faço em 50% porque a maioria das vezes onde vai mas vê que aí desce um pouquinho o alvo descer um pouquinho a gente ajusta aqui o alvo tá o alvo dessa pernada aqui né dessa onda 2 agora é aqui ali na onda 3 tá então gente se não soubesse aqui é e é isso que eu ensino no meu curso né é você primeiro saber o gráfico primeiro saber o básico do gráfico né é isso aí saber o que era figura saber fazer topos e fundos ascendentes topos e fundos descendentes localizar a tendência de alta tendência de baixo uma consolidação saber aplicar um fibonacci uma retração expansão é então se não souber isso não adianta operar o Ficub aí aí Ficub ele te ajuda muito mais né aí com esse conhecimento aí fica mais fácil a gente já vê aqui uma resistência aqui nessa zona né quer dizer o preço não vai direto até lá vai passar por dificuldade tem resistência aqui então velho tá indo bem frio essa análise também do final de semana ó tá vindo aqui por 16 aqui já tava ruim mesmo né vamos ver se vai continuar descendo e Braskem né já tinha detectado aí que essa ação tava subindo né indo pra alta aí até vi col mas não achei as costas muito caras e Braskem não tem volume nas colas é muito ruim você pode comprar e aí o preço subir e você não tem pra onde vender aí você vai ter que vender pelo preço implícito né que é o preço real que é o preço implícito você comprou uma call com alvo vamos dizer em 50 e aí o preço da ação tá 55 o preço implícito é 5 reais 55 menos 50 entendeu o explícito seria 5 reais mais o prêmio que estavam colocando é apostando que ia subir muito mais que isso esse é o preço explícito o implícito sempre é esse é o valor da ação menos o valor da opção se der zero é porque o explícito é zero tá se der zero ou menos que zero né jbs seguindo também rigorosamente o meu estudo né isso aqui é um estudo aula né aqui eu falo da onda 1 2 e 3 e aqui o fractal os fractais né que são os movimentos de sobe e desce dentro da onda né então a gente tá aí aqui agora na onda 3 né dentro da onda 3 eu tenho um fractal aqui que tá fazendo uma onda 2 e depois vai pra 3 vamos ver se vem até aqui mas eu acho que não acho que deve continuar subindo é o alvo é 42 e 31 dessa esse fractal aqui e do fractal maior é 44 e 70 jbs também tô em call de jbs é marfrig depois de romper esse triângulo também fez uma onda 2 agora tá tentando fazer onda 3 aqui respondeu nos 23 reais e o alvo 25 e 25 bife também seguindo aí meu estudo ó bateu no suporte e indo para 11 75 e fechando a análise calma que eu já vou falar pra vocês a call da pedra que que eu e a galera do grupo entrou é vale seguindo aos trancos e barranos fazendo uns quendos feios pra dedéu aqui mas continua indo lá por 84 e 12 nada mudou nunca coisa que me preocupa um pouco a distância aqui do suporte né porque ela tá aqui salto livre né se der qualquer coisinha que ela pode vir de novo aqui na mima 17 mas meu viés e minha cabeça aqui de vale é pra cima csn ó veio aqui no suportezinho ó suporte de mima 144 é agora não 144 64 610 com resistência esse daqui tá pintado assim porque ela joga pra cá tá aqui é suporte de mima 610 que joga pra cá pra 34 e pouco tá também pra mim continua subindo os em minas também fazendo esse movimento aqui de queda de ontem então vai acho que vai fazer é voltar a fazer o movimento de alto também minha cabeça aqui é pra cima ggbr gbr que é a melhor melhor é graficamente né perdeu as duas praticamente né porque aqui ainda não nasceu aqui mas passou pelas duas dois suportes quase veio aqui na minha retração parou aqui na mima 134 os rocks ainda estão acima de zero não acredito que vá passar dessa região aqui é coloca aqui minha fed que vá continuar subindo aqui pela análise tá já está fazendo esse movimento é esse movimento aqui pode até dar uma uma atualizada aqui no movimento porque o movimento ele foi mais longo olha onde veio a retração tá vendo porque essa análise ela já está antiga mas ó esse movimento de alta ele tem a retração aqui exatamente aqui aí daqui eu vou fazer a expansão de fibonacci não expansão ou projeção de fibonacci né qual que é o alvo desse alvo 33 tá continua acreditando aqui nesse papel bom é isso pessoal é hoje eu estendi um pouco mais para poder fazer esse viés aí cobrindo as principais ações é a mais uma coisa esqueci a minha col é a Petri A 328 tá col da série A 328 é acho que meu preço médio é 1 e 22 se eu não me engano e o pessoal do grupo também entrou ontem foi o maior volume de de col da série A lá da Petro mais de 10 milhões de reais tá bom valeu pessoal obrigado aí não esqueçam de curtir marcar o sininho me seguir lá no Instagram e no YouTube um abraço